E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Toys, e galera, a gente tá aqui de volta com mais uma partida de Heroes Evolved Mais uma ranqueada aqui, e bora lá, vamos subir então Eu vou aumentar mais um aqui do volume do game Isso vai ficar bacana Bora lá, cara, vamos ver qual é que é do bagulho aqui Deixa eu botar uma guardazinha aqui Beleza Cara, tô jogando muito de freia porque, como vocês sabem, ela tá bem apelona Ela tá muito forte, cara, o dano dela tá muito alto E ela vai ser nerfada, como eu disse no vídeo anterior, que eu expliquei alguma coisa da build dela Eu dei algumas dicas com ela E, como eu disse, ela vai ser realmente, ela vai ser nerfada, cara E... E... Desculpa aí, que eu não parei de falar porque eu tava concentrado ali É... E ela vai tomar um nerf violento, cara Vai diminuir muito o dano geral das habilidades dela É... Vai ficar bem diferente É... Sei lá, cara, meio que... Eu acho que vai acabar o campeão assim Ah, não acredito que errou essa, cara Não pode errar isso, volta Eu acredito que... Ela vai ficar Uma esquecida, cara, depois desse nerf aí Porque vai diminuir bastante, cara Ela realmente é bem apelona e eu não quero nem saber, cara Eu já me ferrei muito jogando contra freia em ranqueada E... Eu não quero nem saber Vamos ajudar lá E... Eu vou dar ali, cara Eu vou jogar o máximo que eu puder com ela na ranked E... Até ela tomar um nerf O nerf eu acho que vai sair nesse final de mês É... Ah, eu sabia que eu ia pegar Até esse final de mês Até vir uma atualização nova Que vai ser umas paradas novas Vou jogar com ela Vamos derrubar aqui de novo Boa Farmar pra fazer build Então até o final do mês A gente saiu... Até sair a atualização Que vai nerfar ela E vai trazer mais algumas coisas novas Vai vir um campeão novo, parece, também Ou... Então vai vir bastante coisa nova aí nessa atualização Vai mudar bastante coisa E... Vai vir nela Então eu vou aproveitar, galera E jogar o quanto eu puder com ela Ainda mais agora na ranqueada Eu não jogo ela quando... Quando dá eu já... Na verdade a maioria mesmo eu tô jogando com ela Mas... É... Quando dá vontade eu jogo com outro campeão Beleza Bonita Tamo dando uma pressão gigante aqui na... Na mid Freia isso, cara Freia a pressão, cara Tu pegou o feia Tu carrega a lane Que isso tá, cara É muito dano, cara Agora levamos um... Então vem, então Tomamos, eu sabia que ia dar tempo de voltar e a torre ia atacar a gente Então deu ali Nas duas últimas dia ela atacou a torre em vez de atacar o champ Mas enfim, cara A gente podia até ficar barra zero por nada aí Mas enfim... A gente tava falando ali Como eu disse, ela vai tomar um nerf nervoso Então... Quem é acostumado a jogar com ela e tá felizão aí... Já era, cara Esse nerf aí vai vir e vai destruir mesmo, cara Eu não sei se é ruim Creio que seja bom, cara Porque jogar com ela é ótimo, tá ligado? Mas jogar contra ela é horrível, cara É horrível, não tem como, cara É um dano absurdo Tem que alterar muito ela, cara Tem que focar ela nas TF pra poder levar, cara Porque senão não tem como, cara Não tem como É muito dano que ela tem, cara Se o cara souber jogar mesmo com ela Jogar bem com ela, acabou, cara Beleza Ó o Venom ali querendo me pegar Venom é um campeão chato, cara Quem sabe jogar com ele também, pelo amor deus Incomoda a partida Outra freia ali Aí a gente fica mais distanciado Pra não levar o hit dela Eu não sei quantos campeões tem aqui É... merda Olha só, cara Eles tão levando ali embaixo, velho Galera, não prestem atenção no mapa, velho Não, olha Cara, tem que prestar atenção no mapa, gente Quando vocês forem jogar, por favor, galera Presta atenção no mapa Olha o que vocês tão fazendo Boa Presta muita atenção, cara Tem que olhar direto o mapa Que não dá mais competitivo, cara Olha, essa Minerva, cara Destruindo Pegou uns dois kills já Tranquilo Importante a gente ganhar, tá ligado? Não tô nem aí pra kill Vai na mid de alguém, caramba Essa build também com ela aqui Tá muito boa, cara Pelo amor deus Pelo amor deus Que build top Vamos dar um dano aqui na torre já O importante é levar a torre, cara Se levar a torre a gente tá... Tá no caminho certo Levei Consegui levar freio ainda Caraca, como isso, cara Eu pensei que ia tomar da freio Ela lutou pra mim Em cima de mim primeiro Eu tava com o cooldown na ult Quase que não foi Mas eu tenho que levar a freio, pelo menos Beleza Consegui mexer a torre Levamos a freio Viu só a pressão que eu botei na lane, cara Estava levando a torre ali E eu fui com a freio ali Cara, eu tirei dois, cara Tiramos dois dali A freio bota muita pressão na lane que ela ataca Não tem como Olha só Eu vou vim aqui na Na mid Que ela tá tomando uma... Oi, droga Vim na... Tá Com certeza eles estão... Então beleza Vamos levar aqui então Já onde a gente tava Eles saíram dali Vamos vim pra cá Olha só onde a carinha tá Eu não entendi o que o cara tá fazendo lá Levar os dois Boa Nem é apelona, né Nem tem dano essa bichinha aqui Já era Não dá nem tempo, cara De pensar o que que tá fazendo Não dá nem tempo, cara Levamos a torre Oi, foge, quanto tempo Ui, consegui fugir ainda Ai, caramba Eles tão muito atrás de mim Caraca, velho Olha a freia louca pra me pegar Ui, acertou Caraca, velho Ó, e o cara vai tomar ainda Vai tomar A freia vai tomar da torre Ui, por pouquinho Que ela não tomou da torre Caramba, cara A freia tá na merda lá, velho Pega ela Ó, focando o tanque Com a freia na merda lá na frente Podia ter levado a freia Podia ter levado o tanque A freia ali não levaram Agora ela vai tomar Ou ela leva ou ela toma Ela nem vai riscar levar Tem que ir, cara Tem que ir O cara tá na merda de vida Vai Vamos subir pra cá, então Vamos voltar aqui pra Pra boot Deixa eu ver se a gente consegue Já levar o dragão aqui Acho que a gente consegue, cara Hum, não deu Foi a desgraçada que me matou ali ainda Cara Cara, se continuar ainda assim É pra gente perder, cara Galera, sempre fora da casa Jogar junto, caramba Beleza Vamos teletransportar aqui Já, uma vez Olha só Olha só Vamos, dragão Então, vamos Beleza Vamos ver se a gente consegue Levar a boot aqui Beleza Dane-se, freia Que isso, cara Da onde veio esse dano Louco, maluco Vou recuar Nem adianta ficar ali agora Com essa lifezinha que eu tô Vamos vir aqui pegar um buff Tomara Olha ali a merda Olha a merda Que deu Ah, não vou tomar Sem condições Sem chance, cara Ai, ai, ai O time rateia muito, velho Eu devia ter voltado também, cara Eles me viram Ali eu vi que eles me viram E eu não desfquei Ó, conseguiram levar uma torre Caralho Caralho Não, não Você tá de sacanagem É sério isso? Mano do céu Ainda lagou na hora ainda, cara Boa Boa time Só leva Boa Boa, boa Caramba, cara Do nada apareceu Eu pensei que ela tava sozinha ali, cara Vocês horrível, horrível Pega Buffet Jogar mais junto do time Um pouco mais recuada Isso aqui não tem nada de defesa Aqui, só tem dano Boa Agrupa ali embaixo, time Dane-se eles ali Agrupa aqui Agrupa aqui, time Ah, que caramba Foco ferrado que eu tomo ali Espera HP aqui Beleza Pegar Buff aqui Beleza Tentar levar a Booth agora Sem dragão Ela totalmente separada Boa Vamos subir lá em cima Ajudar, vai Tomei Boa Leva o tanque Boa Boa Ótima Tem que levar ela Não vai levar Não vai conseguir Não vai conseguir Tomou Você arriscou demais Meu Deus Minerva O que você está Ficou Cara, a Minerva tem que botar direito Tá, eu estou totalmente cagado ali Vamos eliminar um dragão aqui de cima agora Eu vi que ele voltou Ligeirão Rapidão Sem perder muito tempo Tem que guardar bem o mapa, cara É um erro muito grande, cara A gente não colocar Ward no mapa Tem que colocar Ward no mapa É Boa Vai tomar Olha o foco Beleza Só focar a torre agora Galera Não era pra mim morrer Se todo mundo fosse em cima da torre no mesmo tempo Dava tempo certinho Melhor recuar, galera Recoa Recoa Se todo mundo morrer agora É complicado Boa Levou a torre Vamos ver como é que está a nossa build aqui Formada já É Vamos comprar umas Ward Más Ward Beleza Nossa Estão quase tomando Vamos ver se a gente consegue acelerar aqui o passo Boa 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 Isso aí, gente Vamos ver como é que a gente ficou agora, cara Cara Freia É muito forte Ah, galera Esqueci de falar pra vocês Que a gente pegou ouro, cara A gente conseguiu pegar ouro Eu acho que foi ontem, se não me engano Que a gente conseguiu alcançar o ouro E a gente está quase subindo aí pra ouro 2 aí Eu creio que até semana que vem Eu quero pegar diamante E quero entrar em Electron Vamos ver aí Então a gente vai conseguir ficar nessa temporada, beleza? Mas enfim Estamos com 88 pontos já 82 pontos Quase subindo pra Ouro 2 Boa Boa demais, cara Boa demais O time lá jogou Como eu falei ali, ó Esqueci o nome dele agora Ficou 14 barra 7 Esqueci o nome do campeão agora De jogar com ele Daquele que está com a build formada Complicado, cara Mas foi muito bom, cara Foi boa a partida Eu gostei Mas enfim, é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Obrigadão por me acompanhar Nessa conquista Conseguir pegar ouro Obrigado pelas dicas Que vocês têm dado Obrigado por estar acompanhando os vídeos Beleza? Sapeca o like Pra dar aquela força Se inscreve se você não é inscrito E ativa aí o sininho Pra receber uma discussão de vídeo novo Beleza? E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado mesmo Vocês são os caras São as garotas Tamo junto Até o próximo É nóis E falou Até o próximo Tchau 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 Tchau